Ah, por que que esses daqui não brigam com nós? É só se bater nele? Por que que tem uns material diferentes aqui? Ah, é porque aqui é a fortaleza, né? Ah, não vou testar não, por que que tem ninguém? Suave... O que que tem? Isso aqui vai dar uma merda pra mim, não vai não? Estão escutando o barulho das larvas? Isso aqui vai dar uma merda pra mim. Eita! Que isso, Flavinho, que caramba, cara! Meu Deus do céu, Flavinho! Meu coração, me coracione! Flavinho, guerreiro do povo brasileiro. Ali não entrou, né? Uh! Isso aqui é o que? Minério de quartzo, velho! Caramba! Passagem! 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 Anda! Vamos cavar reto! F Deveras Perigosos Opa Olha que bonito, né? O fogo não atiça vocês, velho? Vocês não ficam atiçados quando vêem isso? Ó Caramba Uma jazil de quarto isso aqui que a gente já viu, velho É uma desce que eu vou morrer, velho Uma desce que eu vou morrer Ativou aqui Olá, olá, olá Falando, velho Conheço o perigo Será que já chega? Olá, olá Tá bom, já. Caramba, ó. Caramba, isso é muito satisfatório, velho. Ver o clipe? Peraí, já vou ver. Calma. É de ontem esse clipe? De hoje, agora. Vambora, agora já deu. Pra base. Aí a gente viu o clipe. Vambora. O bom é que agora a gente consegue... Deixa eu ver o clipe. É o guerreiro? Deixa eu ver. Errou. Calma. Tá ali, tá ali, tá ali. Relaxa, relaxa. Vamos, vamos, guerreiro. Não, sumiu. Ué? Ele perdeu tudo. Nossa, ele perdeu tudo. Caramba. F no chat aí, velho. Nossa, velho. Parou pra comemorar, né? Nossa, esse é o Breno, a mula do chat, velho. Parou pra comemorar a vitória, velho. Ó. Eu vou deixar a caixa aqui no meio. Um... Que aí dá pra... Pra vocês ir pegando. Pra vocês ir pegando. E aí dá pra... Pra vocês ir pegando. Um... É meio que um trabalho de pintura Caramba, já tá... o negócio já tá... O negócio já tá difícil até... Caramba! Cobras adiantadas, velho! Caramba! 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 Ah, é isso, né? Obras. Ah, agora... Agora eu quero ver quem vão ser os corajosos. Que agora é o momento de tensão, velho. É, hora da larva. Quem vai buscar os baldes de larva? Nossa, cara, eu perdi tudo isso de vida. Tô com 10 aqui. Beleza. Ó, como que a gente vai fazer? Lá no fundo... Lá no fundão, lá no fundilho, tem que fazer como se fosse um poço, né? O poço do fundilho. Um poço de larva, bem lá no fundão. Vem lá no fundão. Aí, legal. Legal. Agora, uma cachoeira. Uma cachoeira vindo daquela tocha ali, ó. Daquela tocha pra cá. Ó, dessa tocha ali, ó. Tipo, uma cachoeira saindo da parede. Só nas ordens. Cara, mas é o arquiteto, né? O arquiteto, velho. Mano, olha isso daqui, velho. Parece que, tipo... Pô, não ficou legal? Não, sério mesmo. Não ficou muito legal, velho? Ficou, velho. Ficou muito louco, velho. Beleza. Aí, ó. O vidro. Vocês acham que tem que ser um vidro vermelho? Ou vidro transparente? Legal, Breno. Se jogou. Legal. Toma cuidado aí, rapaziada. Tá, legal. Mano. É, aí. Uma larvinha aí também não vai mal. Aí. Aí. Dá pra capturar uns porcos e jogar aí os porcos lá do outro mundo? Beleza, beleza, pessoal, cara. Vocês são descolados, velho. Cara, tá ótimo, tá ótimo. Já é muita larva, velho. Aqui eu acho que a gente vai... Estamos correndo o risco de passar do ponto aí, velho. Isso aí já tá, mano. Já tá bonito. Já tá bonito. Ó. Ó. Isso aí tá legal. Isso aí é legal. Legal. Pedra aí brilhante. Acesa. Legal. Mano, já tá... Senão vai virar cachoeira, velho. Senão o negócio já tá esquisito. Ó lá, ó. Já tira... Flavinho, essa tocha que tá ali do seu lado, já pode até removê-la, né? Aí. Aí. Aí falta uma cor pra dar uma vida aí. Tem mais uma pedra luminosa? Esse lado que o Flavinho tá ali tá meio sem vida. E a pessoa vai chegar aí. Aí esse lado aí, ó. Tá meio sem vida. E aí. É, o bom... Se alguém tem alguma coisa pra atacar... Agora é a hora, né, ó. Agora é a hora, velho. Agora é a hora... De jogar uma tranqueira lá pra baixo. Eita. Caramba, velho. Sério mesmo, velho. Pô, isso aqui ficou muito legal, velho. Ficou muito legal. Quem tá com o vidro vermelho? Quer dar uma subida aí pra gente fazer o teste? Olha lá, o Flavinho. Beleza. Ó. Bota esse vidro vermelho aí pra jogo. Beleza. E aí, hein? Eu acho que o vermelho, ele fica bonito lá. É porque quando for tudo madeira, também vai dar um destaque. Porque não tá tudo madeira, né? Ó. Mano, vou... Calma, não é F ainda. Não é F. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Quase que eu caí. Cuidado aí, rapaziada. Tá perigoso. Tá perigoso. Não posso... Não tem adicional aí de periculosidade. Caiu, caiu. Eu dou a notícia. Eu dou a notícia aí. É, eu sei... Pode ser que o transparente realmente fique melhor. Porém, vamos testar. Vamos testar, velho. Porque agora falta pouco do normal... Do vermelho ali. Falta pouco, velho. Concorda? Agora, eu sei que tem um buraco ali. Mas agora falta pouco, velho. Já que falta pouco... Já que falta pouco... Caramba. Guerra. É guerra. Eita. Vai. Caramba. Porra, mano. É o Fallen? O sol já tá nascendo. Ó, temos oito. Oito é pouco. Depois, eu vou pegar essas daqui. Que não dá nada. Depois ela cresce. Que eu tô ligado que essa árvore... Ela... Tem uma fermentação automática. Tem uma fermentação automática. Tem uma fermentação automática. Relaxante. Pronto, pegamos um stack disso aqui. A casa está aqui. Está ficando muito complexo isso daqui, velho. Esqueci a obra. É então, eu esqueci, velho. Beleza, ó. O vermelho e o branco. Ó, para a gente terminar. Beleza. Ó, 100%. Aí. Calma, Chet. E aí? Mano. Tiro vermelho. Não, tiro vermelho. Vamos tirar o vermelho e pôr o branco para a gente poder ver. Entendeu? Quem é o corajoso? Consegue tirar o vermelho aí. Legal. Tira com o toque suave. É. Ó. Mas o problema é que vai cair, ó. Ó lá. Esse é o problema. Nossa, velho. Calma, rapaziada. Muito cuidado aí, velho. Caramba, velho. Mano, eu acho que é o branco, velho. Eu acho que é o transparente, velho. Cara, o transparente dá muito mais vida, velho. Não é? Ó. Caramba, fica um negócio. Caramba. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Vermelho, certeza. Que legal. Que legal. Cara, o transparente combina com o resto. É, então. Se não aqui em cima, deixa eu pensar. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Um, dois Cara, o que a gente vai precisar fazer aqui, rapaziada? Pode ser loucura minha, velho Pode ser loucura minha Mas Eu preciso de larva descendo daí Daí, ó Aqui, aqui de cima Lá pra baixo agora Legal Legal, legal Vai pegar fogo? Não, aí, ó A gente pode vir Espaço tem, tá legal? Espaço tem Só Essas coisas só descobrindo, velho Enquanto não tentar Cagalhou, será, velho? Cagalhou O painel de vidro Tá, vamos usar o painel Pera Eu sei fazer o painel O painel fica uma obra mais fina, correto? Antes Antes da gente desistir, tá ligado? Porque pode ser Que a gente desista Alguns Alguns vidros Beleza Ó Vamos pro painel Pá I Opa Hidro Não sei quantos precisa Mas eu acho que é isso Vamos ver Vamos ver Caramba, velho Ó Ó Só assim, por exemplo Só assim Ó Ligado Mano E virou nossa lixeira Virou nossa lixeira Tá vendo? Caramba, velho Tá forte isso daqui, velho Tá forte Agora O teto O teto A gente tem duas opções, velho Pegou fogo na madeira? Que madeira? Não, pô Mas qual madeira? Do teto? Essas daqui? Ah, ali, ali É, é Mas peraí É porque a gente ainda não fechou A gente vai fechar lá Beleza Vai segurando Vai segurando Vai segurando Ó Aqui A gente pode fazer O teto cravejado De De ouro Ó Tipo uma parada assim Obsidian Não, dinamite Oro E ouro Beleza O que tem de ouro? Deixa eu ver Porque o bagulho dos caras É ouro, não é? Pode ser bloco de ouro bruto Pode ser bloco de ouro Vamos fazer um bloco de ouro bruto E ver no que dá Vou pegar lá Vou pegar lá A vermelha tava melhor Mas é que a vermelha não combina com as coisas que tá em cima, tá ligado? Enquanto isso vai pegando fogo nada O pessoal tá lá Ah, não temo ouro, velho Não temo ouro Aqui é drama, velho Aqui é drama Acabou o ouro, velho Lã Será que faz com lã? Tem Caramba, velho Caramba, velho Lã pega fogo Ouro no baú do BT É, depois a gente devolve Lã amarelo Ouro bruto Ouro BT é um bom companheiro BT é um bom companheiro BT é um bom companheiro Não, glowstone deixa Aí já é demais Bloco de ouro Não, pô O ouro a gente vai devolver, pô Nada demais, pô Esse aí Eu assumo o BO Tá pegando fogo aonde, bicho? Se a gente evitar Ó Caramba, velho Uma barra são nove A barra Várias pepitas É Pelo menos pra travar aqui, ó Pelo menos pra travar Esse rolê Aí Ouro bruto O que que faz o ouro bruto? Ouro O que que você faz, ouro bruto? Tem que jogar na fornalha? Ah, beleza Igual ferro Tá 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 Ativa Calma, chete Vai dar certo isso daqui Vai dar certo É fogo? Não, nossa, eu tô chocado Nossa Cara, esse barulhinho nunca é bom, né? Ué! 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 Uou! Caramba, cara Caramba Relaxa, tá tranquilo Tá tranquilo Secou, secou, secou A obra tá tranquila Nossa Acho que perdemos um ouro, né? É, vamos segurar o ouro Quer dizer, segurar o ouro não Vamos segurar a larva Ó lá Ué, tá pegando Ué Tá pegando fogo Temos mais ouro Ó Mais Ó, eu tenho esse Essas barras Tem isso daqui Ué Nossa Aí, falta uma Aí Beleza Agora é só mandar Agora pode descer a larva aí Pô, que feio, cara Isso aqui tá um covil Do super vilão Pois é, velho Olha isso daqui, velho Olha isso daqui Parece que eu tô pronto Pra jogar alguém aí dentro Caramba E aí A princípio Eu vou deixar Só pra gente Mas depois eu vou pensar Numa outra parada Ó Olha lá Vixe, queimou uma madeira aqui Ah, mas eu tenho Aí Beleza Pô, ficou bonito aqui, hein Pode ser um bloco de metal Pode ser um negócio prateado É só pra Ó Pô, não ficou legal isso daqui, velho Não precisa Pô, não precisa falar muita coisa, não, velho Cara Olha como ficou isso daqui, velho Pô Ficou legal com os shaders, velho Ó Cara Ficou, velho Ah Pode ser que alguém tenha gostado mais do vermelho Pode ser tal Mas assim Beleza Depois a gente A gente ainda dá um jeito, né Tem opção Tira a cachoeira Tira a cachoeira Pô, que isso, velho Essa cachoeira dá todo um grau, velho Pô, ela ficou, velho Ela ficou um Dá um grau aqui Cabuloso, velho Umas grades aqui no meio Não pega, não De ferro Não sei Bota aí pra gente ver Tem coisa que é É daquele jeitão, velho É erro e acerto Hum Não Ué Aí eu acho que é corrente, velho Não vai ficar estranho Aí eu acho que ela vai É Aí ficou um negócio meio Porque aqui, ó Ainda tá de bom tom, ó Fora que dá pra jogar Alguém aí, sabe Dá pra gente aprontar alguma Aí Ficou uma lixeirona da hora Talvez a corrente Não tinha corrente Deixa eu ver Ué Tá pegando fogo aí, hein Corrente tá em algum lugar, velho Ó Aí Nos cantos só Nos cantos God Pato corrente Aí você mandou Aí você mandou Um em cada canto Um em cada canto Ué O cara puxa Vocês tão pescando Ou vocês jogam Um joga o outro Ó Caramba, velho Deu o toque O toque que faltava aqui Ó aí Agora deu o toque que faltava, velho Aí Mano do céu, velho Que que é isso, velho Não, pô A plantação tá zela Tá nada, velho Pô, tá nada, pô Acabou de cair larva lá dentro Pô Maravilha Então, beleza É isso, senhores É isso No momento F Calma No momento Agora A gente vai continuar O problema é que Agora qualquer erro aqui Pode ser fatal, né Qualquer erro E é Porra Abalo, velho Qualquer erro Pode É um caminho sem volta Não, pô Aqui É uma casa De quem tem a perícia Tá ligado, velho Aqui é uma casa De quem tem a perícia E isso aqui Deixa com nós É aquele lance Isso aqui é uma casa Quem tem, tem Quem não tem Agora aqui Com o totem Ele te devolve com proteção Se você queimar com o totem Ele te devolve com proteção a fogo Mas como assim? Não sei se eu entendi A matemática Tá, eu queimo com o totem na mão Eita Tá jorrando aí, velho Tá jorrando Tá, mas aí O que que eu Mas e aí Depois eu não queimo mais? Nunca mais? Peraí Ué, 30 segundos? Nossa, nossa Eu caí aqui Ah, cessou, né? C cessou Ah, depois de 30 segundos de usar Ah Ah, mas só isso Não é pra sempre? Ué Resistência Ah, pô Pô, nem pra ser pra sempre É só pra emergência É, então Beleza Calma, chat Nós já vai cuidar de vocês Ó, agora a gente vai fazer O curralzinho Caramba, olha aqui Beleza Beleza Ó, aqui é o curralzinho E aí Dentro desse curralzinho Vai você Né Tenha dó do Terribles Se ele cair É, então O Terribles Aí vai ser um Beleza É É Não tem madeira fina, né? Quem aí do chat tem madeira Tipo assim Parede de madeira fina Não tem, né? É Não, muita gente tem a madeira fina Ah, pô Ah, não É Ó Grama Eu acho que é muito convencional Mas funciona, né? Grama eu acho que funciona A gente pode fazer O chão de grama Vocês gostam do chão de grama? Ou não? Pode fazer um chãozinho de grama Beleza 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 Chãozinho de grama Vocês gostam Cerca Cerca de pinheiro Tá, aqui tá tudo meio que no escurinho, né? Tá tudo meio que E Uma pegada Mais Beleza 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 Ó Vamos ver Ó Gostam Da ideia Gostam Começo, né? Peraí Aqui Caralho, velho Quem vai falar pro Flavinho Da ovelha dele O Flavinho Terribles Terribles Você não viu nada, hein? Terribles Caramba, velho Inacreditável, velho O cara está me julgando nessa hora, velho Nessa hora Pô O cara nunca aparece pra nada De repente ele está me julgando, velho Nesse momento, velho Ele viu tudo Ó lá Testemunha ocular do que rolou, velho Tá preso, né? Fala Meu grande Cabeção Moleque doido De rocha Casca de bala Cara Estamos aqui Na gude Eu quero me aventurar, Beto Eu quero me aventurar, velho Eu quero me aventurar Tá mutado Tá mutado Eu quero me aventurar, garotinho Eu quero me aventurar O que? O que você quer? Ai, velho Não sei O Liminho daqui a pouco está chegando O que a gente pode fazer Sem o Limas, velho? O pessoal, velho O pessoal é bom aqui, velho Os meninos é bom O que você tem vontade de fazer E nunca fez no game Moleque, joga um quitão No peito do teu pai Ou está ruim? Como é que está? Eu jogo Eu jogo esse quitão pra tu, velho Porque não foi bom comigo Hoje de manhã O Mine, velho Mas é NT, velho Mano Esse Mine, velho Ele pune, velho Ele pune, tipo Eu não sei te explicar, velho E foi na bad, velho As armadilhas Foi boa Eu queria ter caído Pra você ficar na gude, tá ligado? Mas o meu instinto De sobrevivência Eu sou muito rato, velho Desculpa, né? Isso é muito bom, né? E o pior é que, tipo assim Vocês ainda fizeram Todas essas armadilhas Em off Não dava nem pra falar Que eu telei, velho Isso é duro, velho Aí vazou bastante É Quase foi de base Cadê o meu clipe? Gal, sei lá Eu tô querendo Esse Esse Minecraft Eu tô querendo fazer igual Na vida real, velho Eu tô querendo Pegar minhas coisas Aí o Creeper Pegado? Meteu o pé Meu Deus Nossa Meu Deus Caralho, velho Ô, perdão, BT Eu tava vendo o clipe Quase foi tudo de base Aqui Entrou um Creeper Aqui, velho Nossa O que que você tava falando? Perdão Gal, vamos arrumar uns cavalos Pra ele ficar na gude Do cavalo Como é que a gente tá voando, né, velho? É, tipo Cavalo foi Era uma parada Já foi, velho De outroras Tá ligado? O que que a gente pode fazer? Cadê? Cadê? Quem é que tá Eu só arremissava De resistência a fogo Ah Que gude é essa, velho Deu ruim Joga no pé Gal, o que que tu tem Que tu não tá usando aí? Precisa ser na... Eu vou Vou fazer o kitzão pra tu, velho Vou fazer o kitzão pra tu Não precisa ir farmar, não Não, não, não Aqui, tipo Aqui Eu tenho aqui pra tu Rapidinho, né? Ah, pum É Tá Vamos deixar Esse, o arco Esse aqui Eu vou dar pro BT Vamos botar a terra aqui Vamos botar esse aqui Aqui Vamos botar o cobre aqui Vamos botar esse aqui Vamos botar esse aqui Vamos botar o laço aqui Cara, que pecado Que a ovelha RGB morreu, velho Beleza Mano, não A gente vai organizar Eu prometo Nunca Nunca é É na hora, velho Essas coisas Peraí Feito do pai Almanchete Ó Tchau Vá É Vá 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 Ah, eu não sei, quando eu abro o inventário, é shift e aperta, R e aperta, alt e aperta, como é que eu jogo tudo? Shift e clica... Prata, tá aí? Pratonil, tá? Oi, 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 oi. Pratonil, do quê? O que você tem aí que você pode colaborar com a minha existência no jogo, moleque? Que não vai te fazer falta, tá ligado? Cara. Às vezes não vai fazer falta um negocinho aqui. Eu tenho um negócio bom pra você, ó, BT. O quê? Olha aqui, ó. Toma. Tem uma pá. Tá, ô, joga aí. Legal. Aí, ó, eu te dei essa pá que ela tá soprando aqui no meu inventário. Meu primeiro nome é trabalho, depois que vem o lacinho, tá ligado? Ó, se depois quiser dar uma procreada nas vacas, a gente tá precisando. Procriar na vaca é só jogar trigo lá, né? Isso, só se dar trigo na boca delas lá. Ah, chama o madrinha aí, você tá querendo? Uhum. Aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu pegar a pá, pô, mas tu me deu uma pazinha que já tá... É, ela tá com 50 mil no momento rodado, hein? É, fazia o quê? Ó, procria aí. Vamos, minhas madrinhas. Você sabe que ele vai morrer um só, tá? Calma, quando eu sei que tá bom? Oi? Não. Ó, é tipo assim, você deu uma, já não dá pra dar mais, é só depois de um tempo. Show, show, show. Beleza. Vocês sabem, né, que aqui não é por mal, tá ligado? Vocês sabem que aqui, tipo, é uma parada que se chama lucidez. Vou fazer um pãozinho aqui, meu padrinho. Boa. No real life? Não, não, no jogo. Ah. É, vai durar 20 minutos, mas tá tudo bem. É, é, é isso aí mesmo. Esse aqui. Beleza. Tá, vamos trocar aqui. Esse de infinidade aqui, eu vou deixar reserva porque vocês estão ligados, velho. Não vai durar nada, vai durar nada. Ali. Não vai durar nada. Aqui. Não é nem... É a questão lógica, tá ligado? Ah, eu preciso fazer um negócio agora que faz certo. Caramba, tá dropando filhote, mano. Tá nascendo filhote aqui no cão, tá, velho. Boa. Caralho, tá, vai ser pipoca, moleque. Tá subindo, filhote. Salve, flagrinho. Calma, subindo. Atrás! Falta de aviso não foi, né? Caraca, moleque. O que que foi? Ih! Ó, vou dar dois bonequinhos pra ele, pra ele não morrer. É... Beleza. Beleza. Vou dar dois pra mim. Um na mão e um na bag, já tá bom. Beleza. Calma, Little Frogs. É... Cara, vamos lá, ó. Corante amarelo. Aí, muito... Corante laranja. É muito anti-RP esse... Esse negocinho que pega aí, mortalidade. Muito zela, pô. Corante branca. Essa não morre mais, né? É, tipo assim, cara, ele desiguala muito, velho. Dá pra morrer com isso, velho. Dá pra morrer com isso, velho. Agora, ó, Flavinho em Moscou, veio um creeper atrás dele, e eu avisei, pum, era pra ele ter de base, tá ligado? As vezes eu não sou nem ruim no Minecraft, eu só não sou equipado o suficiente, ligado? É, tem isso. Mas, ó, BT, eu tô te montando o kit boladão, e pra você provar isso, você, inclusive, vai ter o totemzinho. Tô botando o totem pra tu, ali. Boa. Eu tenho um aqui também. Aí. É bom ter mais de um, né, se caso eu uso. Moleque, queria deixar aberto aí meu baú, viu, Flavinho? Legal aí, meus baús aqui abertos, velho. O que é meu é de vocês, velho. Não, tá tranquilo, velho. Agora, os meus 30 diamantes já eram. Nunca vou saber o paradeiro mesmo, né? Não, 30 diamantes, eu, mano, você sabe que eu jamais encostaria, velho. Totem da imortalidade, tá ligado? A imortalidade, ela é que cor? Qual a cor da imortalidade? Se você pensasse numa cor, é azul, né? Um azul. Um azul. Branco. 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 Legal. Ó. Beleza. Então, a gente sabe que esse baú agora, ele é o baú da imortalidade. Aí, é sela, capacete. Isso daqui é um baú de item. Baú de item, eu acho que é azul. Azul escuro. Tipo de diamante, tá ligado? Azul escuro. Legal. Azul escuro. E tá... Aí, livro, pedra, renomeio o baú? Depois podemos, podemos. Mas eu já vou fazer pela cor. Fogos de artifício, lã, papel, ferro bruto. Ah, eu vou fazer um, que é o amarelo. Peraí, o que tem esse? É, eu vou fazer o amarelo pra ser o de minério, né? Ouro, essas coisas. Aí, ó, tem um laranja. Laranja. Beleza. E ainda de quebra, tem um verde. Aí, tem um verde. E é isso, velho. É isso. Eu acho que se a gente tiver... E ainda tem um azul. Eu acho que se a gente tiver todos esses daqui, nomeadinho e de boa, o vermelho... Vermelho... Nossa. Pra ter um de cada cor. Beleza. Pronto. Maravilha. Pronto. São todas as cores. Né? Esse aqui... Isso aqui é uma confusão. Eu vou deixar... Esponja úmida. Vou deixar... Branco aqui. Infelizmente... Eu prefiro... Fazer a bota pro BT do que dar aquela ali, velho. Passo... O que que te falta, BT? O que que você não tem, tá ligado? Tazela. Você fala assim, ó. Isso aqui, Tazela. Isso aqui... Um chestzinho a calça já fica na gude. É? A minha picareta tá de ferro, mas isso aí é... Vou pegar uns dimas ali e fica garoto. Não, isso eu tenho pra tudo. Posso pular... Não, não. Por aqui. Tchau. 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 Tchau.